O segundo setor seletivo vem ao teto. Vamos ouvir. André, como é que correu? Correu muito mal. Fizemos um mau tempo. Não consegui encontrar um ritmo certo. Tivemos muita dificuldade. Vamos ver amanhã agora. Mas há algum problema mecânico? Não, não é problema mecânico. Eu não consegui encontrar uma condição certa. Não consegui.